João Vicente faz esse tipinho low profile, mas ele adora uma rede social, ele adora responder perguntas, ele adora o engajamento, ele posta um trapézio de vez em quando. De vez em quando, parei. Parou? Achei que tava dando um efeito contrário. Ah, tava muito? É, tinha gente que podia me gerar trabalho em gerar homem que ficava com raiva, eu sentia. Eu ouvi um monte de comentário, nossa, João é muito metido, João faz esse negócio de competição feminina, é maior caô. A competição masculina tá aí pra ficar. Juro? Aí você pula, melhor eu parar. É, eu postava as fotos meio sem camisa, postava com a mão não sei aonde, lembra? Eu lembro. Não teve uma foto que você postou ali do buquê, né? Um nude, né? Quase um nude. Não, quase não, um nude, só tinha flor na frente. E a flor? Um buquê. Era uma flor grande? É, diga você. Deixa eu ver. Gente, isso não é um biscoitinho, isso é um biscoitão.